Mano, pelo amor de Deus, se você também gosta de cuidar da sua saúde, deixe um gostei aqui embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e tamo junto. Agora, se você já tentou de tudo e acha que não tem mais solução para o seu problema, eu vou te ajudar deixando o link no primeiro comentário ou na descrição do vídeo de um método revolucionário para resolver de uma vez por todas o acúmulo de gordura e reduzir cintura como você nunca viu. Quem nunca brigou com a balança ao ver aqueles que iriam a mais e depois tentou entrar em dietas e exercícios, mas durou por pouco tempo ou mesmo nem te deu os resultados esperados, mas alguma vez já passou na sua cabeça, a vontade de usar simpatias para emagrecer rápido? Não é de hoje que o ser humano busca por soluções consideradas divinas para a resolução dos seus mais variados problemas. Algumas situações nós temos pouco ou nenhum controle, por isso uma ajudinha sempre é bem-vinda. As simpatias existem há anos e estão presentes na história de diversas civilizações. Elas foram passando de geração em geração justamente por darem certo. Geralmente a simpatia é utilizada para resolver mesmo esses problemas cotidianos, como a perda de peso, por exemplo. Simpatia da berinjela para emagrecer urgentes. Muitas pessoas precisam emagrecer com urgência. Essa simpatia é muito buscada. Faça um copo de suco de 300 ml de berinjela e tome durante o dia inteiro. Deve tomar só um gole de cada vez e tomar durante o dia todo, não colocar açúcar. Pegue uma berinjela, água e bata no liquidificador. Pronto. Retire para um copo de 300 ml e o resto pode jogar fora ou tomar no dia seguinte ou dá para alguém tomar junto com você. Simpatia para emagrecer da parede. Essa é uma simpatia bem rara, poucos sites e vídeos estão divulgando, mas seus efeitos são muito poderosos e você irá perder a barriga bem rápido. Materiais. Uma vela branca, papel e caneta, fita cola, fita métrica para medir a cintura. Modo de preparo. 1. Tire a medida da sua cintura com a fita métrica. 2. Escreva no papel o quanto mede a sua cintura. 3. Procure uma parede dentro da sua casa e cole com a fita colante e o papel com as medidas. Pode colar atrás de um móvel para que ninguém veja, caso deseje. 4. Agora acenda uma vela branca e repita a frase. Que esta vela branca queime dia após dia e que leve a minha gordura da barriga com ela. Quanto mais a vela queimar, mais a minha gordura vai queimar também. 5. Quando acabar de falar a frase acima, deixe a vela queimando até o fim e depois jogue tudo no lixo, deixando o papel colado na parede por 21 dias. No final você deve medir de novo a sua cintura que certamente vai ter diminuído muito. Simpatia com chá de ervas para perder a barriga. Ingredientes. 3 xícaras de água. 3 cravos da Índia. 4. Um pedaço pequeno de gengibre. 5. Uma fatia de maçã com casca. 5. Um terço de um limão. 5. Um fio de mel. Deixe a água começar fervendo e faça um chá com todos os ingredientes acima. Deixe repousar por uns 15 minutos e tome esse chá antes de dormir. Aqui vai uma dica importante para quem quer perder a barriga. Trata-se de um chá de ervas, que ajuda a nossa digestão e diminui a ansiedade. Faça-o antes de dormir e tenha uma noite de sono tranquila. As simpatias para perder a barriga citadas no vídeo passaram de geração em geração, por isso são confiáveis. O segredo para que elas funcionem é você acreditar e ter fé. Se inscreva no canal e se inscreva no canal.